Até uma outra pergunta, vai no meio dessa. Alguma coisa vocês aliviaram? Alguma coisa vocês falaram, mano, aqui passou, aqui vamos segurar, vamos... Porque assim, né? Cara, pior que não, não, nada, assim, zero. O Nicolas, que é um montador, que trabalhou bastante comigo, ele editou uma parte do Pior Aluno e editou os Terminadores, enfim, editou vários trabalhos que eu fiz. Uma coisa que aí uma vez ele falou assim, cara, eu acho que uma forma de definir um pouco o teu trabalho é o seguinte, a gente está assistindo filme e aí tem um limite, e aí você passa do limite. Eu achei uma boa definição, assim, tipo... Eu falei, cara, fiquei feliz com esse... Acho que é um pouco... Não, não pensamos zero. E assim, eu tento, na verdade, não pensar nisso em nenhum trabalho. Eu acho que é óbvio que... Acho que a gente está vivendo, né? Um momento em que todas essas coisas estão espalhadas aí. E aí, assim, não é uma questão de censura, mas é uma questão, assim, eu não estou afim de criar coisas que chamem a atenção por causa disso, entendeu? Eu não estou afim de fazer um filme divertido, de contar uma história, de fazer uma piada. Eu não estou afim de ficar criando treta ou... Factoides. Factoides, exatamente. Não, estou fora. Acho que é a questão... Então, assim, às vezes eu penso mais nisso, mas não de que é uma coisa assim... Pô, isso é engraçado. Eu não consigo entender uma parada que todo mundo ri, assim, né? Pô, que pode ser realmente engraçado e que você está simplesmente falando, não, não vou botar isso. Pô, é comédia. Tem que ser engraçado, né? Mas tem uma cena no pior aluno da escola que é do Porchat. Sim. Que até a galera... Você ia falar disso? Não, não, vai lá. Que a galera fala que ele faz um papel de um pedófilo. E é muito... Eu sou comédia de stand-up, cara. Pra mim, eu quero que mais explodem o limite na puta que pariu, entendeu? Eu quero ver o negócio hard rock, assim. E hardcore. E aí, quando eu vi a cena, eu falei... Eu falei, caralho, eu não acredito que eles estão fazendo isso. Porque a gente está tão influenciado pela... Essa coisa do politicamente correto que a gente que é, teoricamente, o cara que vai dar porrada, a gente está meio, tipo, não esperando. Então, mas isso é um perigo, né? Porque o que acontece, assim... Primeiro, eu acho que as pessoas perderam completamente a noção do que é a ficção e pra que a ficção serve. O que é a tragédia? É catarse. Mesmo na... Assim, tragédia, catarse, mas na comédia, você ri dos absurdos. Eu acho essa cena, por exemplo, primeiro que o cara é o vilão. Ele está dizendo assim, ó, que legal, o herói botou aqui, pega no meu pau. Não é isso, tá ligado? Porra, o cara é o vilão da história. Eu acho, por exemplo, que aquela cena está dizendo assim, aí, moleque, não fica entrando na casa de qualquer um, entendeu? É uma parada que a minha mãe falava. Pô, o moleque fez um bagulho errado. Caiu na casa num estranho, e o estranho era um pedófilo. Cara, assim, agora, eu acho isso, assim, pra mim, a ficção vale absolutamente tudo. Vale, e, assim, precisa ser isso. Eu acho que a ficção é o lugar da gente se perceber, inclusive, como a gente é doente, maluco, sabe, assim, de como a nossa sociedade é. Por exemplo, uma coisa que eu acho perigosa, inclusive, do politicamente correto, é a gente gerar um cinema, uma literatura, que o cara, em 2000, sei lá quanto, vai ler e vai falar, nossa, que sociedade perfeita. Porra, não tinha pedófilo, olha que maravilha. Que isso, cara? A ficção, em nenhum momento, está apoiando, a dizendo, seja isso. Pelo contrário. Eu acho que ela está mostrando ali uma série de coisas. A gente se comunica muito melhor contando histórias. Sabe, você entende muito melhor o perigo da vida entendendo história do que o contrário. Imagina, então, se a gente cria uma cinematografia que não tem sofrimento, como é que a gente cria uma geração e as pessoas? É tudo perfeito? Então, assim, esse compromisso que estão colocando na arte, na ficção, nas histórias, de que você não pode falar de coisas ruins, gatilho. Beleza, você pode avisar, óbvio, tudo bem. Você sabe, eu já acho que a sinopse sempre avisou, né? Agora você tem a sinopse mais o gatilho. Mas, pô, assim, o filme já diz lá, fulana sofre um estupro. Gatilho de estupro. Mas, peraí, você não leu a sinopse? Mas, tudo bem. Mas, assim, o gatilho é catarse. O gatilho é você assistir uma parada e você, cara, sofrer com aquilo, né? O cinema quer provocar sensações. O teatro quer provocar sensações. A literatura, daqui a pouco você vai... Pô, li um livro de terror maravilhoso. Não me deu medo. É, isso. Perfeito. A arte te faz sentir, né? O objetivo da arte é conexão. Isso, cara, que você fala, pra mim, é o que a gente fala há muito tempo. Porque, assim, essa esterilização da arte, essa assepsia, é tão absurda. Eu sempre lembro de uma história, quando a gente discutisse, que uma vez eu fui fazer uma peça de improviso e a palavra que surgiu na cena era ignorante. E eu fiz um marido ignorante. Eu fiz um marido machista, escroto, não sei o quê. E a menina que foi lá pra assistir, meio que pra dirigir o espetáculo, pra dar um feedback, ela falou, gente, vocês não podem cair nesses lugares. Porque, não sei o quê, porque você tá fazendo... Como se ela estivesse me falando que eu estivesse fazendo apologia. É o que acontece da porta pra fora. Eu não posso empurrar essa sujeira pra debaixo do tapete e fingir que nada acontece e viver nessa utopia artística, porque a arte é dedo na ferida. Claro. Não, tipo, propaganda pra um modelo ideal de sociedade, sacou? E a criança que vê num filme e entende o perigo de um pedófilo tá muito menos vulnerável do que uma criança que cresceu achando que o mundo é perfeito. Na bolha. Entendeu? E é isso, é muito claro que o vilão, entendeu? Você tem coisa mais vilanesca do que... Criança pega no meu pau, entendeu? Só que, assim, é isso. Eu achei muito foda, mas eu tive essa sensação de que... Mano, ele entrou na casa do Porchat, pô, vai acontecer uma coisa relacionada a isso. Mas eu não achei que vocês iam... Caralho, ele vai botar a mão no pau do Porchat, tá ligado? Ele não pegou, tá? Só pra... É, deixar claro que é um jogo de câmera. É, ficção tem... Não, cara, porque uma coisa... Antes do Pior Aluno, a gente fez uma série, né? O Politicamente Incorreto. Puta, bom pra caralho. E, cara, essa série... A gente até fez meio que assim... Putz, eu falava pro Danilo, cara, a gente nunca fez essa parada, né? Uma parada grande e tal. Pô, vamos... Sei lá, vamos fazer a série. Aí a gente teve essa ideia da série. E aí, na série, teve uma parada muito doida. Tinha um episódio que... Que o Danilo queimava uma bandeira do Brasil. E aí, o jurídico mandou um negócio assim... É... É... Queimar bandeira é crime. Eu falei, mas matar também. Mata em filme. Você já viu um filme que... Pô, tem uns filmes aí que estão matando pessoas. Na ficção, você pode fazer tudo, cara. Peraí, que... Assim... Ó, eu entendi. Eu sei que queimar bandeira é crime. Mas na ficção... Entendeu? Na ficção, eu tô queimando. Sei lá. E tinha até uma coisa. Eu até mandei depois, porque a produção... Até tinha pensado nisso e queimou uma bandeira que não era do tamanho original. Porque tem isso. Nossa, mano. Você não pode queimar a bandeira que é oficial. Eu falei pro cara, mas peraí. Olha o nível. Você tá dizendo que queimar bandeira é crime, mas eu não posso fazer. Mas matar é crime, estuprar é crime. Então cancela todos os filmes que já fizeram uma cena desse tipo. As pessoas perderam... E ó, isso em 2014, hein? Tipo, a gente perdeu noção do que é ficção, do que é contar história. E vocês tiveram um problema também, que eu acho que, de repente... E aí é também uma outra coisa que eu queria falar. Se isso prejudica. Vocês tiveram um problema de uma piada do Danilo que ele escrevia num cartaz a importância da vírgula. E aí a galera tirou de contexto. Cara, até hoje, a gente sempre fala disso. Eu discuto com amigos meus, pessoas letradas, entendeu? Tipo, fizeram faculdade comigo. E muitas referências. E o cara... Enfim, não é um retardado, tá ligado? E até hoje ele fala Danilo Gentili é racista. Não, aquela piada não tinha sentido. Cara, esse é o episódio que eu mais gosto da série. Assim, eu sou formado em letras e dei aula muito tempo de língua portuguesa. Dei aula... Inclusive, dei aula na UniABC que o Danilo estudou, mas não pra ele. Fique bem claro. Em outro momento, já tinha sido formado. Mas assim, o... Cara, esse episódio era um episódio que a gente queria discutir exatamente o quanto... Fazer uma brincadeira no sentido assim, o quanto a vírgula pode atrapalhar completamente a vida da pessoa, né? Então, o cara... Era isso. E é isso. Tira de contexto, né? Eu acho que tem uma questão que a gente fala muito de... De... De fake news, né? E a fake news tá muito dentro dessa manipulação completa do que... Eu acho que é nem só do que a pessoa quer divulgar, mas tá muito dentro do que a pessoa quer ver também, né? Tipo assim... Tem... Assim... As pessoas... E eu acho que isso, na verdade, é uma tendência do nosso tempo, né? Se você for pensar essa coisa de algaritmo e você ter sempre sugestões de coisas que você gosta, né? É uma coisa muito perigosa, porque, assim, as pessoas estão vivendo nessa bolha em que elas só têm contato com aquilo que elas gostam, já pesquisaram. E eu acho que o mais legal deveria ser o contrário. Deveria ser você ter contato com coisas que você não conhece, com coisas que você não sabia. Só que a gente tá vivendo nisso, né? Tipo... Você busca lá e só te indica aquilo que você já buscou. E, na verdade, eu acho que a gente tá procurando aquilo que a gente nem sabe o que a gente quer, né? Tchau! 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 Tchau!